E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Assassin's Creed 4 Black Flag Bom, vamos tá aqui então, continuando a campanha né, bora lá Ah, tá vendo aqui, dá pra pegar esse negócio? Nossa, é isso mesmo, caraca Anotação 2, sendo a vida tanto sagrada quanto profana Inestimável e sem valor, nos submetemos fugídia e eternamente Sendo que a vida pode ser facilmente construída dos pântanos primordiais e placas de petre Nos submetemos Sendo que aqueles que vieram antes, nos imbuíram com vida e podem removê-la caso desafiemos ou neguemos seu plano original Nos submetemos Nossa, o que? Não entendi nada 1 de 20, anotação Mas é engraçado que até aqui no século XXI também tem esse negócio de coletável Então vamos hackear aqui né Com todo mundo olhando em volta Ah, foi fácil essa Nossa, um monte de coisa CTO Ash Nossa, Watch Dogs aqui Nossa, é Watch Dogs mesmo Nossa, tipo um easter egg sobre Watch Dogs Se não me engano, acho que em 2012, né, que é o lançamento aqui do Assassin's Creed 4 Acho que já tava comentando sobre... Já tava anunciado o Assassin's Creed... O Assassin's Creed, ó O Watch Dogs Caraca, véi E aí cara, o que você tá... Por aqui Tudo pronto? Ele está esperando É mó esquisito às vezes a dublagem, tipo, meio que corta assim no meio da conversa Assisti um pouco do seu material dessa semana É incrível O Barba Negra era doente E ficamos tão animados que conversamos sobre a ideia de fazer um trailer dele Talvez começar com ele bebendo, falando com outros piratas, contando uma história Aí, cortamos pra ele pular pelo convés do barco e... Desculpe, navio, não barco Mas, pulando pelo convés do navio, balançando em cordas e lutando feito um demônio Obviamente, teríamos que manipular um pouco do material pra fazer direito, mas... Seria demais Começo a ficar com frio na barriga só de pensar nisso Desculpe Que doido Não devo demorar Olá Olá Você tem um segundinho? É claro que tem Vá para o ponto marcado no mapa Tenho outro trabalho pra você Eu queria calibrar todas as câmeras do edifício em um sistema central de monitoramento Mas boa parte delas não estão calibradas Outra porta trancada Sem problema Boa lá Agora você tem autorização de segurança de nível 2 Vou atualizar seu comunicador Ah, essa é uma medida de segurança interessante Parece que você precisa encontrar a combinação certa de números pra ajustar a onda Bem fácil, não é? Escolha um setor numerado e mude o valor dele Depois que encontrar a combinação certa de números Você deve ganhar acesso E se queremos informações sobre os assassinos, ou templários, ou o observatório, ou qualquer merda que nos interessar, Olivier? Você vai nos dar Eu entendo, Laetitia Me desculpe se saiu errado Nós estamos tentando desfazer o atraso aqui Mas, na verdade, nós não temos os recursos para fazer o equivalente a duas pesquisas Lidar com isso é sua prioridade Seus produtos de entretenimento são apenas uma forma de colaborar com um trabalho maior e mais importante É assim que o mundo funciona Dinheiro sujo compra hospitais limpos Entendeu? Estamos juntos nisso, Laetitia Temos a nossa melhor pessoa trabalhando nisso Mas vai levar tempo Ele fala de você Bom, e obrigada Aos dois Espero ansiosa para ver o que entregarão Até lá Vejo vocês na reunião com os acionistas, Olivier Espero por isso Tchau, tchau Tabarnec Tabarnec É cedo demais para esse tipo de abuso, hã? Vamos Então, qual é o próximo passo? Fazemos como a moça falou Foco no observatório Assassinos Templários Papo de maluco Estou curioso sobre essa reunião com acionistas Que tal invadir a sala do Olivier e tentar achar o cronograma dele? Que foi? Não gostou da ideia? E que tal se eu te deturasse seu hacker de merda? Você me pertence O que eu quero dizer Eu não quero arruinar sua vida Então, faça o que eu digo Agora, vá até a janela Nossa, já estava aqui Bom, sem querer Você não pode sair entrando no escritório do Olivier pela porta da frente Então, eu abri outro caminho Subindo Você sabia que a Abstergo é comandada por Templários? Pois é Parece coisa de maluco, eu sei Mas até aí a chegada da Lua foi falsificada, não foi? Então, tudo é possível A chegada da Lua foi falsificada Certo Ou você atravessa aquela porta ou se joga no terraço Estas são suas opções Ou se joga no terraço? Cadê? Como? Já pensou se desse? Ah, bom trabalho Encontre esse computador e rápido Estamos procurando o cronograma da reunião dos acionistas Ele vale muito dinheiro pra nós Tome cuidado agora Enquanto os dados se movem, programas de segurança monitoram o fluxo de dados constantemente Você precisa passar por eles Sem que te vejam Senão eles vão destruir os dados e mandá-los de volta Vou pedir para experimentar! O tranquilo Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BASIL E fazer os próximos jogos, tanto é que o jogo desse ano estava previsto para ser do Egito Mas como esse ano não vai ter Assassin's Creed, então provavelmente vai ser no ano que vem Esse lançamento do Assassin's Creed do Egito Ou não, não sabemos Nossa, olha Uma imagem do Egito, que da hora Nossa, realmente muita coisa, eu não ia conseguir ler tudo isso não Seu bastardo surrateiro, você é um pirata até o fim, não é? Agora, vá até o saguão Tem um entregador esperando Isso mesmo, estive planejando isso faz algumas horas Espera agora A recepcionista Aguenta aí, vou tentar uma coisa Ingenua como sempre Agora vá logo para o saguão, antes que eu exploda seu comunicador à distância Nossa, como assim cara, deixou aqui a computadora agora dela, né? Para aproveitar que ela saiu Demorei, hein? Caraca, mano, esse minigame é muito chato Assassin's Creed Black Flag Assassin's Creed Black Flag Ah, é do livro Caraca Eles pegaram uma... uma parte do livro Nem pense em me entregar Meus rastros estão cobertos, os seus não Não pensei em nada, cara Não pense em nada, cara Você deixou tempo demais Ah, qual é? Não é código criptografado, pelo amor de Deus, é só café Ah, viva! É nosso velho amigo E aí? Recebi uma ligação para pegar outra remessa Ah, você disse que veio aqui para me ver Sim, essa é uma das vantagens Deixa eu ver Hum, uma conferência em Chicago, muito bom Obrigada por isso, manteremos contato Tchau, Rebeca Me liga Cala a boca, Hestings Tá, ela é Rebeca, esse cara aqui, ele não é o chão Não tem cara do chão Tudo bem, camarada, muito bem Desculpa pelo meu mau humor antes Você está com os caras do bem, juro Vou te manter a salvo Acredite, volta ao trabalho Seguiremos em contato Tá, vamos voltar lá para a nossa salinha, né A sala pacata lá Ué, pera Mas nossa sala não é para esse lado Quem é erudita? Tchau, Tchau, Tchau Tchau, Tchau Tchau, Tchau Bateria de Bagdá 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 Barçal Bahamas Julho de 1718 Dando forma aos teus sentimentos? Apenas uma carta para casa Mas acredito que ela parou de se importar Ah, tens um coração duro que deveria amolecer Ou partes moles que deveriam endurecer E como é que tu te entusiasmas com as partes duras, Sr. Hacker? Tu gostarias de saber meus segredos, não? Ah, sim! Dê-me uma pequena dica se puderes Ou uma grande se fores um cavaleiro Abra tua mão Ah Quem está atirando? Devem ser os navios chegando no porto Cristo É tipo que o cara deu uma pistola pra ela Ou isso daí é uma indireta, né? Ah Exigimos uma negociação Bom, estamos perdidos Rei George se cansou da nossa enrolação Quem é o desagradável? Aquele é o Capitão Woody Rogers Não é alguém que quero que me veja Desejamos palestrar com os homens que se dizem governadores desta ilha Charles Vang, Ben Hornigold e Ed Thatch Apareçam, por favor Vieram por causa do perdão real? O que diabo Hornigold está fazendo? Canalha! Covarde! O que seus homens estão fazendo? Agradeço sua cordialidade, Capitão Hornigold Não confundas meu decoro com deferência, governador Eu estou ansioso para ouvir o que tem de dizer Mas a minha mente está incerta Apenas aguarde mais um pouco, governador Rogers E eles mostrarão sua verdadeira face Acalme-te, Comodoro Chamberlain Tem a palavra ao Capitão Hornigold que o trataria de forma justa Não fará bem algum a vossa excelência Homens como eles são uma praga na reputação de sua majestade E um câncer especial afligindo o novo mundo O rei os quer eliminados antes de tudo O que será que esses caras estão querendo, né? Dispersaibus, vamos! Abre caminho para os emissários do rei Sair da frente, Bastardos Vamos! Nosso objetivo é para ser tratado com os líderes dessa comunidade Sois lindos e encorajados para continuar com os modos habituais Vamos, bom vez! Rápido! Dene, vem! Oh, caramba! Mr. Saibus, vamos! Abre caminho para os emissários do rei Sair da frente, Bastardos Nosso objetivo é para ser tratado com os líderes dessa comunidade Sois então encorajados a continuar vossos negócios habituais Vamos, movei! Rápido! Comodoro Chamberlain, faça com que todos os mercadores, pedreiros e carpinteiros Sejam reunidos e trazidos a mim esta tarde Precisamos dar conta de consertos no porte Deveríamos estar confiscando armas, Governador Enviar a estes piratas uma mensagem clara de que não se deve provocar os emissários do rei Estou aqui servindo aos caprichos do rei e eu tomarei as malditas decisões Está claro, senhor Sim, senhor Está claro como que está Estou está tentando fugir! Estou tentando entrar no canal Estou tentando fugir... Estou tentando acelerar! Comodoro, estamos em posição. O governador hoje é aquele que pode transformar estes macacos em nuvens. Eu não. Volta ao teu posto e aguarda ordens. Tá, infiltre-se do forte e mate guardas estando pendurado de uma borda. Por onde que a gente começa a escalar? Caramba, começou a chover. É bom e é ruim, né, ao mesmo tempo. Não, 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 não. Estou perdendo o portal! Busca-se! Há 3 Ah... Há 3 Ah... Há 3 A3 A2 A3 A3 A1 A3 A1 A1 Nós, por meio deles, prometemos e declaramos que, em caso dos ditos piratas, até o dia 5 de setembro do ano de Mata Graça, 1718, renderem-se a qualquer um dos secretários do Estado da Grã-Bretanha ou Irlanda, ou para qualquer governador ou seu representante em qualquer um de nossos domínios de além-mar, cada pirata que, ao ser rendido, como já mencionado antes, terá o gracioso perdão real referente aos atos de pirataria cometidos por eles e afiliados antes do próximo dia 5 de janeiro. E assim declaramos e ordenamos a todos os nossos almirantes, capitães e oficiais do mar e a todos os nossos governadores e comandantes de qualquer porte, castelo ou outros locais sob nosso domínio e a todos os nossos oficiais, civis e militares a capturarem tais piratas que recusam ou negam a rendição e inconformidade. Eu rezo para que tomem uma decisão prudente, senhores. E aceitem o perdão real assim que vossos corações permitirem. Até tal hora, estareis todos confinados em Nassau. Desculpai-me por isto. Mas frente a julgamento público, o perdão é a sua melhor chance. O governador fala de maneira otimista, Verlis. Ou sais isto. Aceiteis o perdão real imediatamente? Ou quebraremos teus pescoços e destruiremos esta cidade? E isso até não sobrar nada? Paz, Comodoro Chamberlain. Somos mensageiros, não carrascos. Não ainda. Paul, obrigado, senhor. Deus te ajude. Encarar isso como um golpe de sorte, rapazes. Deveríamos aceitar o perdão real e recuperar a dignidade que temos. Prefiro ser enforcado a me render aquele tolo. Pensa bem, Vane. Tivemos aqui a rara oportunidade de criar algo do nada e transformá-lo em um governo feito e mantido por homens visionários. Mas em dois anos destruímos tudo. Não vou mais repetir este erro. Ele fala a verdade. Vós, bruxos, não a suportareis. Onde é? Se esse cabeça é de vento, irei vê-los na força. Todos estareis mortos. Malditos! Preciso de uma bebida. Você está descerrando o vídeo por aqui já. Já deu um bom tempo aí de vídeo. Então, pessoas, se vocês gostaram do vídeo, né? Clique em gostei. Se vocês gostaram do vídeo, né? Compartilhem os assuntos sociais para ajudar na divulgação do canal Cetritals. Deixa o comentário abaixo também se der e se inscreva no canal também. Bom, então, pessoas, até a próxima. Falou-se! Bem-vindo à naça, finalmente. Nos acompanhe, continuem. Vejamos onde é que um homem pode dar uma carcada. Ou no outro abaixo.